Fala seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que cês tão? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da raposa mas desde já atualizando a vocês, faltam mil inscritos para batermos a meta do 70k e assim eu não sortear apenas uma camisa e sim duas camisas do Cruzeiro Renato, eu já sou inscrito, como eu posso ajudar? Galera, é só deixar o like, comente nos comentários para dar o maior engajamento vai estar ajudando demais, vai ser um grande parceiro do nosso canal e falando em parceiro, vai lembrar que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball o melhor aplicativo de futebol do mundo com ele você pode acompanhar tudo do Cruzeiro, pós-jogo, pré-jogo, escalação, notícias tudo, tudo mesmo no OneFootball se você quer ter o OneFootball, o link estará aqui na descrição é disponível para iOS, é disponível para Android e é totalmente gratuito chega de rolação, nação, simbora para a notícia do vídeo de hoje seguinte nação, exclusividade do site Deus Me Dribble que trouxe a notícia que o lateral direito Daniel Guedes não pertence mais ao Cruzeiro parabenizar o site Deus Me Dribble pela cobertura do Cruzeiro com exclusividade daqui a pouco essa informação vai estar nos principais meios de comunicação esportivo, mas não neste momento, você só encontra no site Deus Me Dribble com isso o Daniel Guedes vai para o Goiás a pedido do treinador Anderson Moreira esse treinador do Cruzeiro quer ele, está tentando salvar o Goiás da zona de rebaixamento está dificílimo e assim o Cruzeiro perde um lateral direito ou seja, não tem mais que pagar os salários na minha opinião, uma grande perca de tempo, uma perca de serviço um jogador que o Cruzeiro demorou mais de 3 meses para contratar e quando começou a atuar não ficou nem sequer 3 meses em atividade no Cruzeiro na minha opinião, um lateral direito que vai fazer falta? vai sim fazer falta, porque hoje o Cruzeiro só tem o Raul Cáceres e o Rafael Luiz na lateral direita e se o Raul Cáceres se machucar, só teremos o Rafael Luiz por isso eu acho que o essencial para o Cruzeiro é ter 3 laterais direitos nesta posição a não ser que sobe um garoto da base, o Valdir por exemplo acho sim que ele pode dar conta da terceira posição de lateral direito só ser utilizado quando o Cruzeiro realmente precisar necessitar desse jogador olha só na ação, o Cruzeiro tem interesse no atacante do Santos o Copete, isso não é segredo para ninguém, já trouxe em outros vídeos só que dessa vez a informação voltou à tona, só que por outro jornalista dessa vez foi o Arthur Faria do portal ENM o Cruzeiro segue monitorando a situação do atacante Jonathan Copete do Santos o colombiano precisa ser registrado até o próximo dia 18 de novembro caso contrário deve ser emprestado Raposa leva vantagem por estar disputando a Série B logo o Peixe não reforçaria um rival direto na tabela de classificação o desejo pessoal do atleta de 32 anos é permanecer no Santos só que é o seguinte, o Copete quer permanecer no Santos só que o Santos só tem até o dia 18 para registrar o jogador e eu duvido muito que o Santos vá pagar essa dívida que tem com a FIFA para que assim possa novamente registrar jogadores vale lembrar, se o Santos pagar essa dívida ainda tem aquele processo da FIFA de 2, 3 dias até que o jogador possa realmente ser registrado então acredito que ou o Santos paga o salário do Copete para ele ficar lá treinando separadamente ou ele manda ele para o Cruzeiro para a Série B onde o Copete não poderia atrapalhar, não poderia reforçar um rival e ainda assim o Cruzeiro pagaria com seus salários o atacante vem treinando no CT Rei Pelé mas não pode ser regularizado para defender o clube o Copete atuou pela última vez com a camisa do Santos em junho de 2019 e depois disso foi emprestado ao Pachuca Doméstico onde ficou até o final de janeiro na sequência então se transferiu ao Everton do Chile como o contrato de empréstimo foi rompido antes da data final o vínculo do atleta com o clube da Vila Belmiro não volta a vigorar novamente sendo preciso um novo registro ou seja, como o Santos está em possibilidade de registrar novos jogadores o jogador até o momento tem sim uma grande possibilidade de fechar com o Cruzeiro se esse realmente for o desejo do Filipão segundo o Arthur Faria olha só na ação, o All Sports trouxe uma matéria muito importante uma matéria que me surpreendeu, gostei bastante em que fala que o Cruzeiro já planeja voltar com seu time de futebol americano e também ter a novidade de ter o Cruzeiro no basquetebol isso mesmo, depois da antiga diretoria do Cruzeiro encerrar atividades do atletismo, além do fim do time estrelado no futebol americano equipes que elevaram a marca do clube ao Brasil afora a atual gestão da Raposa pretende retomar parcerias e projetos nos esportes especializados realmente a antiga gestão cortou bastante coisa, cortou o futebol americano não sei para que, deve ser para desviar as verbas deles para outros lugares se é que você me entende segundo a Pro All Sports existem duas negociações em curso para que o Cruzeiro seja parceiro de uma equipe de basquete e também volte a ter um time para disputar campeonatos no futebol americano o projeto relacionado ao basquete está em discussão e a parceria pode ser firmada entre o Clube Celeste e o Montes Claros Basquetebol registrado em setembro deste ano na Federação Mineira de Basquetebol e tenta inscrição para disputar no ano que vem competições nacionais é um time que está se programando para o cenário nacional não tem muito tempo que surgiu, está se preparando e em breve também participará do cenário nacional já em relação ao futebol americano a parceria que deve acontecer envolve a Sada Bulldogs time da cidade de Betim na região metropolitana de Belo Horizonte em conversa com o UOL o próprio presidente do Cruzeiro chegou a confirmar que havia conversas para o clube vou até citar as palavras do presidente com a gente tem atletismo estamos caminhando para voltar ao futebol americano o basquete é uma possibilidade grande também falou o nosso presidente Sérgio Santos Rodrigues vale lembrar né, o basquete de Montes Claros está surgindo por agora o Cruzeiro deve sim mudar seu nome isso vai dar uma força muito grande para o time do basquetebol assim como deu para o vôlei porque o nome do time é Sada Cruzeiro se fosse só Sada e tirasse o Cruzeiro eu tenho certeza que esse time não tinha o tamanho de público não tinha tanta publicidade como tem tendo o nome Cruzeiro depois um basquete que tiver o nome Cruzeiro vai ter uma publicidade muito grande vai ter uma torcida que vai acompanhar o futebol americano que tiver Cruzeiro no nome vai ter uma publicidade e também vai ter uma torcida tudo em que tiver o Cruzeiro em seu nome vai ter uma publicidade muito maior do que simplesmente ter um time de basquetebol ou um time de futebol americano por aí com um nome comum olha só nação o Filipão já chegou na Toca da Raposa implementando suas regras tradicionais isso mesmo por exemplo no almoço e também no jantar dos jogadores do Cruzeiro por exemplo o escolar proibiu o uso de celulares além disso nas refeições não existem mais mesas separadas e sim uma grande com todos os atletas a ideia com essas duas medidas é que o elenco converse mais que os jogadores se conheçam e construam vínculos Filipão usou essa mesma tática quando assumiu a seleção portuguesa em 2003 chamou muita atenção do mundo todo a exposição dos batidores no dia a dia também sempre foi algo que incomodou Filipão ao longo de sua carreira na última passagem pelo Palmeiras eram raros os treinos abertos à imprensa entrevistas exclusivas com os jogadores praticamente não existiam no Cruzeiro esse estilo do escolar já começou a ser implantado no Palmeiras ele foi campeão brasileiro ele teve grande sucesso implantando suas regras se ele quer implantar suas regras deixe ele o importante é que o Cruzeiro consiga vencer dentro de campo enquanto o Cruzeiro estiver vencendo dentro de campo o Filipão pode botar fogo onde ele quiser em outra situação que mudou foi a divulgação dos vídeos com imagens de bastidores dos jogos com o Filipão o vestiário pré e pós jogo foi mostrado na estreia dele contra o Operário e também contra o Náutico já diante do Paraná na última semana somente imagens da partida e entrevista na beirada do campo essas divulgações de bastidores vinham sendo marca da gestão do presidente Sérgio Santos Rodrigues mas o pedido pelo fim destas imagens também é algo que o Filipão já adotou em outros clubes ou seja se ele não quer imagens é melhor respeitar só que tem um problema nessas imagens aí é uma renda financeira muito grande do Cruzeiro além de ter uma grande aceitação entre os torcedores os vídeos de bastidores fizeram com que o Cruzeiro aumentasse as cotas de patrocínios e por isso mesmo em ano de pandemia o clube vai bater o recorde de valor arrecadado neste quesito direcionado por Rodrigo Moreira superintendente de inovação e digital o setor tem uma série de ações do tipo previstas para 2021 ano do centenário e a tendência é de que nas próximas semanas aconteça uma reunião com o Filipão para acertar essas questões ou seja o Cruzeiro quer realmente que o Filipão abra mão dessas partes do vestiário porque isso traz uma renda muito boa para o Cruzeiro no entanto a casa gerida por escolar e assim como qualquer outra não é só apenas de regras no caso do Cruzeiro os jogadores tem uma brecha depois das vitórias após o triunfo fora de casa contra o operário o próprio Filipão liberou a famosa cervejinha com moderação para os jogadores relaxarem também no vestiário em Ponta Grossa reservadamente o Filipão disse ao presidente Sérgio Santos Rodrigues que o clube ainda precisa de três reforços para ser mais competitivo vale lembrar o primeiro reforço da era Filipão foi o William Potker que ele tenha grande sucesso no Cruzeiro e que queime a língua de muitos torcedores inclusive a minha ou seja o presidente vai buscar ainda mais dois reforços vou falar até de um deles aqui ou já falei no começo do vídeo ou aqui no final duas notícias bem rápidas a primeira é que o zagueiro Paulo como já tínhamos adiantado ontem renovaria o seu contrato com o Cruzeiro e o contrato do jogador agora vai até o final de 2023 vale lembrar o contrato de Paulo só iria ter 31 de dezembro deste ano ou seja o Cruzeiro correu o risco de perder o Paulo totalmente gratuito outra novidade é que o atacante do Cruzeiro Alejandro foi convocado pela seleção sub-20 do México só que os treinos do sub-20 do México normalmente eram online desta vez não será presencial e o jogador vai desfalcar o Cruzeiro contra o Corinthians e também contra o São Paulo pelo Brasileirão sub-20 um jogador importante para o Cruzeiro um desfalque importante mas com o jogador indo para a seleção dá uma valorização muito maior para ele olha só nação agora eu quero ver jogador reclamando que o joelho está doendo por causa do gramado isso porque os jogadores do Cruzeiro passarão a treinar nesta quarta-feira em um dos campos reformados na Toca da Raposa 2 em sua página no Instagram o presidente Sérgio Santos Rodrigues exibiu fotos do novo gramado do campo 3 que ficará à disposição do elenco profissional dirigido por Luiz Felipe Scolari a reforma dos campos era uma demanda do grupo e das comissões técnicas que passaram pelo Cruzeiro este ano no começo de outubro Sérgio Santos Rodrigues chamou a atenção para o péssimo estado dos gramados da Toca da Raposa 2 devido a interrupção do pagamento da empresa que dava manutenção no local segundo ele sua gestão regularizou a situação à época a delegação cruzeirense chegou a viajar a Atibaia para ter a continuidade e a preparação para a série B em um hotel campestre o período no interior paulista também serviu para blindar o elenco de protestos promovidos pela torcida organizada na Toca da Raposa 2 em desembarques no aeroporto internacional de confins será que realmente era esse o problema do Cruzeiro era o torcedor que estava botando muita pressão eu acho que não o campo 3 foi o primeiro a ficar pronto e de acordo com o presidente o 4 também será liberado nos próximos dias em seguida serão iniciadas as reformas dos gramados 1 e 2 no Instagram Sérgio Rodrigues falou sobre essa melhoria ele deu umas palavras falando que estava muito contente falando que faltava dinheiro e que foi um excelente trabalho da diretoria tirou recursos não sei da onde para que conseguisse essa obra de reformar o campo 3 agora vai reformar o campo 4 e em breve o campo 1 e 2 também estarão impecáveis fala meus amigos e minhas amigas agradecendo a vocês desde já por terem assistido o nosso vídeo até o final se você gostou não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal caso não forem inscritos se você ainda não nos segue lá no Instagram no camarote esportivo 3.0 não perca tempo tem conteúdo informação e principalmente muita zoeira do Cruzeiro e vai ser lá que vai acontecer o nosso sorteio da camisa então não perca tempo muito obrigado pela presença de vocês e espero vocês no próximo vídeo do nosso canal um grande abraço a todos fui um grande abraço